E aí pessoal, nesse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu vou, como eu tinha falado no meu vídeo anterior, vou tocar a música Clocks do Coldplay, e dessa vez ela tá certinha. Vamos lá, eu vou improvisar um pouco porque eu não lembro dela completa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí